MÚSICA Ao nível das intenções, a ordem do dia da COP22 era pôr em marcha o Acordo de Paris para limitar a subida da temperatura do planeta a um grau e meio. A ocasião para a comunidade internacional de bater as formas de conseguir esse objetivo. Mas é nos detalhes que as coisas se complicam e que surge o risco de ver surgir interesses nacionais. Acabou por ser a questão americana a concentrar as atenções das negociações de Marrakech. Durante a campanha, Donald Trump denunciou longamente o Acordo de Paris. Após o choque eleitoral, a comunidade internacional voltou a unir-se numa mensagem comum. O que se vê aqui é uma grande determinação por parte dos outros participantes numa mensagem clara aos Estados Unidos. Se quiserem sair do Acordo, cometem um erro porque o mundo está a seguir numa certa direção. Claro que podem sempre dizer que queremos ir noutra direção, mas será um pouco imbecil porque aí não haverá empregos. Se quiserem ter empregos, têm que seguir pelo caminho que o mundo segue. Esta foi a mensagem forte que saiu de Marrakech. As ONGs receavam ver o entusiasmo diminuir menos de um ano após a assinatura do Acordo de Paris. Temiam que houvesse menos determinação no cumprimento das promessas feitas na capital francesa. Muita gente se interrogava sobre a utilidade e a consistência deste encontro de Marrakech. Esta COP foi importante em termos de irreversibilidade. Irreversível em primeiro no campo político. Conseguir que este acordo pudesse definir aqui os modos de funcionamento. Conseguir também que pudéssemos decidir um novo encontro mundial em 2018 para fazer o ponto da situação dos avanços e para podermos acelerar a ação. Podemos igualmente falar de irreversibilidade no conjunto das mensagens políticas que foram deixadas pelos chefes de Estado e de Governo, garantindo que os países estão preparados para assumirem os seus compromissos. Outro facto importante desta COP22 foi a forte representação do setor industrial. A implicação deste setor é considerada como fundamental para a concretização dos objetivos na luta contra o aquecimento climático. Neste momento a economia real avança mais rápido que os governos, por isso podemos imaginar e esperar que haja muitos superprojetos e que possamos ter entusiasmo em todo o mundo para fazermos mais pela economia de baixo carbono. Estamos de facto a falar todos dos mesmos objetivos, mas os governos ainda precisam de acelerar o passo porque a transição necessária é enorme. Marrakech enviou assim sinais bastante positivos. As ONGs lembram que é preciso continuar.